Calo, posso pedir um conteúdo específico que eu acho que ia ser legal? Não quero nem luva, teria um inventário de skins brancas para CT, skins pretas para TR. É que eu gosto de xadrez, pode ser skin barata. Ah, ele quer skins brancas para CT e skins pretas para TR, mano. Ele gosta de xadrez, mano. Vamos lá, Clá, vamos lá. PicPay, cupom SORTE, 50 dólares, vira 70 naquele jeito. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E para você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link para participar do sorteio está aí na descrição. Mano, skins brancas, vamos lá. Então é whiteout mesmo, né? Whiteout, 4%, bora. Pega uma Factory New, não. Ele quer um inventário, Clá. Um inventário, eu já estou achando caro ir numa skin de 15. Essa aí que tu está pegando vai vir preta. Mano, esse chat é foda. Vocês querem que eu vou nessa daqui de 34, Dom? Aí acaba, aí acabou, velho. Dois tiros apenas. Um, dois. Tá lá! Tá lá, velho. Tá lá. USP branca, velho. USP branca. Agora vamos para uma P250. Creio eu que vai ter que ser mais ou menos nessa pegada do Del Branco também, né? Porém, não tem nenhuma Del Branco. Asimove. 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 Essa daqui vem em FT. Pô, vou esquipar 3 Red. E vou dar uma Toma ali. Não vê. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai esquipar mais 3 Red. E Toma ali. Tá lá! Ok, 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 ok. Ok, ok. Agora a gente vai para uma Desert Igo. Me fala uma Desert Igo branca que não... Mac Industries, né, velho? Mac Industries. Não dá para ser uma Print String. Não, 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 não vai, não vai, não vai rolar, velho. Mac Industries, mano. Mesmo esqueminha aqui, ó. 1, 2, 3. E agora? Toma ali! 1, 2... Tá lá! Tá lá! Tá lá, velho. Safe, 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 mano. Mano, já pegamos aqui. 40, 45. A gente depositou 50 para ele. Tamo bem demais, hein? Mano, acho mais interessante a gente ir numa Glock. Primeiro para gastar uns Red, mano. Ele quer uma Glock preta? Glock preta tem barata, velho. Glock preta tem a Catacumbas, velho. Ele quer Glock preta. Tem a própria Night. A gente pegar um pouquinho mais cara. Essa daqui, ó, vem souvenir, velho. Por que que eu não fui na M4, hein? Mano, agora eu vou numa Desert Eagle. Ele quer preta. Uma Desert Eagle Night, velho. Toma ali! Tá lá! Tá lá, velho. E agora a gente precisa de uma P250 preta. A gente montou o kit branco de pistolas para CT e o kit preto de pistolas para TR, tá ligado? Ela veio Minimal Air com 4 adesivos de 2015, velho. Legal. Porra, a cartelzinha é legal, mano. Um, dois, três. Aí agora a gente vem aqui. Toma-lhe! Pegou! Eu achei que ia frear! Eu achei que ia frear! Tá lá! Olha essa daqui. Nossa, deve ser bonita com esse G2 aqui, branco nela. Agora, vamos na Kais Leite. Um, dois, três. Se der certo aqui, ó, vocês podem me chamar de... Qual que é o gordo? É o Timão ou o Pumba? O Pumba dos DS Gonete, velho. Sabia que ia dar ruim, pô. Não tem como dar certo lá, né? Vai dar bom. Uhul! God, 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 velho. Eu sei muito, eu sei muito, velho. Olha, veio craftada, viu? Veio craftada, velho. Veio toda a grafia. Craftada. Teria que ser aqui, velho. 27 dólares. Tá, bora. Um. Que isso, velho? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, mano. Puta que pariu, velho. Você é Cigonete, eu te amo, porra. V250 Zimov, Desert Eagle Mac Industries, Glock Knight, Desert Knight, V250 Cartel, Akatons de preto, Cuspidel Branco, M4A1 Mac Industries. Mano, ele pediu um inventário temático, preto de um lado, branco do outro. A gente, creio eu, que eu consegui fazer a boa pra ele, tá ligado? Consegui realizar esse desejo dele. Tipo, não foi todas as skins, mas tipo, ficou legal. Tipo, se a gente conseguisse pegar a Alpi agora, ia ficar... Porra. Perfeito. Que aí a gente montou realmente o Inve aí, do das principais armas. Na Neonore, provavelmente teria dado merda. Garantimos a Alpi branca. E toma. Tá lá. Garantimos. Coisa linda, velho. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Tá lá, mano. O que a gente vai pegar agora, mano? Um vez, quinzinhas de 10 dólares. Pô, uma Mac 10 e uma MP9. É, tem a Ultraviolet, velho. A Ultraviolet é. A maior parte dela preta, mano. Vamos nela. Um. Dois. Três. E chape nela, velho. Falhou, a gente reseta. Falhou, a gente reseta. Um. Dois. Três. E chape nela. Aí, agora deu bom. Agora, vamos numa MP9. Foi a última skinzinha que a gente precisa pra ficar legal, velho. Na moral. A gente conseguiu essa daqui, já tá show, velho. Não taxa nóis nela, não, CS Gonete. Não taxa nóis nela, não. Veio. Show de bola. Show de bola. Tá perfeito. Tá perfeito. Ó, veio StatTrek. Caramba. Veio StatTrek. Fio de test. Com quatro adesivos. Olá, Mac10. Ó, ficou show de bola, mano. Na moral. Estou satisfeito demais com esse conteúdo pro inscrito. Ó, a gente conseguiu pra ele um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis skins pra TR e seis skins pra CT, mano. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Falta só chegar essa alpe. Vamos ver quanto que a gente tirou pra ele aqui. Calculadora. Mano, tá vendo? Quase 500 reais. Deu bom demais. Puta, essa alpe aqui não veio, mano. Eu não tô afim de arriscar mais. Porra, na moral, vai fugir um pouco do padrão, mas eu vou na exoesqueleto, mano. Eu sei que ela não é preta, 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 mas ela é escura. Tá legal, mano. Visando, custo-benefício e beleza. Você daria uma nota qual pra esse kit que a gente fez pra ele de skins brancas de um lado, pretas do outro? Até 10. Qual é a nota? 8. Porra, 8 passa de ano tranquilo, velho. 8 passa de ano tranquilo, né, velho. Porra. Irineu, espero que você esteja muito feliz, meu querido. De verdade mesmo. Espero que você esteja muito feliz. Chegou aqui a sua última alpezinha. A gente coloca aqui mais 12 reais. Quase 457. Aí, 90 dólares, mano. É como se a gente tivesse pego... É uma faca não, né? Porque a faca tá cara, mas é como se a gente tivesse pego uma luva pra ele, velho. Tá ligado? Bom demais, mano. Bom demais. A gente depositou 50, estamos saindo com 90. Coisa linda. Coisa linda, velho. Coisa linda. Parabéns, Irineu. O Irineu mandou mensagem aqui. Tô feliz pra caralho. Valeu, Saulão. Parabéns, Irineu. E lembrando, quem quiser depositar no CSGONETE aí, cupom SORET, 40% de bônus em SUDEPOSITO. Tamo junto, velho lindo.